Olá pessoal, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos pintar juntos. Olha só pessoal, ontem eu gravei um vídeo desse vaso e aí quando eu fui postar eu vi que eu tinha virado a câmera sem querer, ficou de ponta cabeça. Mas hoje a gente vai fazer mais um vasinho juntos. E a gente vai pintar esse vaso aqui, a minha farinha que eu ainda vou trabalhar e aí eu pintei esses ovos porque aqui atrás eu quero fazer com estêncil, eu tenho a receita do bolinho de chuva, por isso que eu procurei fazer a farinha, os ovos e aí eu quero trabalhar a jarra aqui com vocês. Essas partes aqui ainda faltam preencher, mas eu vou fazer o vaso e depois eu vou dar os acabamentos que precisar. Então pessoal, eu vou fazer de cobre mesmo. Aqui eu tenho cerâmica, marrom e siena natural. Nós vamos trabalhar com mais cores, por enquanto eu peguei essas aqui. E aí, eu vou começar pela parte onde eu quero a minha luz, ó. Perceba que aqui eu coloquei o brilho, o ovo, então tem que ser o mesmo sentido de luz, né? Aqui depois eu vou colocar mais um pouco de luz nesse ovo aqui. E onde precisar mais, né? A gente sempre volta depois trabalhando novamente. Eu acho que eu deveria pintar primeiro aqui atrás. Eu já comecei assim, então vamos lá. Siena natural aqui. Esse aqui é um fundo. Depois a gente vai trabalhar em cima dele com amarelo ouro. Infelizmente minha mesinha vai ficar balançando. Já vou marcar isso aqui. Mas eu acho que a tinta, se pegar a cor escura, vai cobrir, né? Isso aqui é uma marcaçãozinha, eu só tô marcando. Pra depois não se perder. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, com um pouco do cerâmica. Vou colocar aqui. Se vocês preferirem também, pode estar colocando clareador pra demorar mais a secar. Conseguir esse esfumaçado aqui, essa mistura de cores. Bem esfumaçado. Sem ficar muito marcado aonde tá cada cor, né? Cerâmica. Se precisar, volta no siena. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho do siena. Esqueci de observar se a mão tava na frente. Porque a gente vai pintando. E aí acaba sem observar essa parte. Ó, é bom que ele fique bem preenchido. Aqui eu não tenho importância se o marrom vir aqui e cobrir. Eu quero que ele fique bem preenchido. Esse cerâmica é só pra juntar aqui com o siena natural. Ó, agora a gente vai trabalhar aqui com o marrom. Vou colocar o marrom aqui. Ainda tem que deixar espaço aqui de colocar um pouco do siena. Aqui do outro lado a gente vai mesclar com o marrom. Então, pode deixar ele roubar um pouco desse cerâmica. Agora tá melhor, né? Terminou um barulho aqui. Deixando o espaço de colocar aqui o sépia. Acho bem legal esse... Essas cores assim. Esse degradê, né? Agora a gente vai trabalhar com o sépia. Vou pegar o meu sépia. Pronto, já voltei aqui com o meu sépia. Eu vou colocar ele aqui, ó. E aí, pessoal, se você estiver gostando do vídeo, já deixa um joinha. Compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. Faça parte dos nossos vídeos comentando. Vou estar comentando o que a gente pode melhorar. E aí, se vocês quiserem sugerir alguma coisa também pra gente trazer aqui nos vídeos. Fica à vontade. Aqui, acho que eu vou colocar esse saco de farinha um pouquinho por cima do... Do vaso, do jarro aqui, né? Da jarra de cobre. Da nossa jarra. Aqui, se quiser escurecer mais um pouco, pode vir com um pouquinho de preto também nesse sépia aqui. Ó, aqui tá na cor da sombra, mas depois a gente volta e vai trabalhar ele. Pra que ele venha aparecer, igual eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Depois eu vim e trabalhei mais um pouco esse vaso aí. Dormir, mãe. Você quer dormir? Você quer dormir? A Esté que tá brava, que quer dormir. Dormir, mãe. Não, bebê. Hoje a Esté tá dando um trabalhinho. Escolhecer aqui mais um pouco também. Vou limpar o meu pincel. E vou trabalhar essa parte aqui com vocês, pra depois eu continuar a outra. Ó, pessoal. Aqui eu coloquei um pouquinho do sépia desse lado também, ó. Bem pouquinho. Mais como se fosse um contorno, só que aí eu não deixei ele parado, ó. Eu dou uma misturadinha dele aqui com esse marrom também. Aqui eu peguei um pouquinho do marrom e fiz essa sombra aqui. Porque quando a gente fizer a nossa borda, ela aparecer aí, né? E eu fazendo uma bagunça aqui, ó. Bati na tinta. Agora eu vou vir com o amarelo ouro. Não quero comer, mãe. E vou trabalhar. Não quero comer, mãe. Trabalhar aqui. Meu amarelo ouro tá no final e ele tá até um pouco seco. Ó, eu coloquei, mas eu vou trabalhar com ele no sentido aqui da jarra. Vou esfumaçar ele aqui. Vou estetar aqui no meu pé. Nossa, minha mão tá ficando na frente. Desculpa, gente. Tem que ter mais atenção um pouquinho com isso. Só que a gente tá me puxando aqui e tá dando um trabalho pra fazer esse vídeo com essa santidade aqui. Ó, agora eu vou trabalhar essa parte aqui de baixo. Depois a gente volta novamente pra cá. Por enquanto ele tá parecendo ser de barro, né? Aqui a gente poderia ter colocado mais um pouco de luz em algum lugar também, ó. Fazendo o formato da nossa jarra. São as machinhas, né? Quando se refletiu um pouquinho de brilho aí também. Depois a gente trabalha novamente. Vou trabalhar essa parte aqui agora, ó. E aí a mesma coisa, ó. Vou colocar... Esqueci de novo da mão. Aqui a gente vai colocar... Siena natural. Cerâmica. Cerâmica aqui. Vou deixar ele vir aqui mais um pouco. E agora o marrom. Posso pegar o marrom em cima do cerâmica. Mas vou deixar uma partezinha dele aqui, ó. Sem cobrir. Vou esfumaçando. Nesse movimento, ó. Pra lá e pra cá. Pega um pouquinho desse marrom também. Vou marcar aqui, ó. Aqui tem esse detalhezinho. Eu não sei se eu faço ele direto só assim ou se eu faço duas listrinhas. Acho que eu vou fazer duas listrinhas. Então, eu venho e coloco sombra em cima e embaixo. E aí eu vou continuar a mesma coisa aqui também. Criar aqui uma sombrinha, ó. Aqui vai ter uma sombra também, mas vamos trabalhar primeiro com o siena natural aqui. Ó, aqui eu fiz a mesma coisa. Vim com o siena natural. E vou continuar da mesma forma aqui. Fiz esse maior espaço aqui, porque ele tá mais gordinho, né? Aqui ele vem diminuindo, ó. Fiz assim, por isso. Pessoal, é, o meu vídeo parou. Mas aqui é a mesma coisa, ó. Vou fazer a sombra aqui e aqui também. Aqui eu vou concentrar mais um pouquinho. E aí, eu vou preencher isso aqui. Da mesma forma e volto com vocês. Pra gente trabalhar novamente a nossa jarra. Olha só, pessoal. Já preenchi todo aqui ele. E vou voltar novamente com a amarelo-ouro aqui, ó. Igual eu fiz aqui. Nessas outras partes aqui, ó. Aqui dando mais um brilho. Da nossa jarra. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Que eu vou estar respondendo pra vocês. E eu sempre respondo os comentários. Eu vou usar também um pouquinho de preto em alguns lugares aqui, ó. Ó, pessoal. Bem pouquinho preto. Eu vou colocar aqui mais onde tá fazendo a sombra aqui, ó. Desse saco de farinha aqui. E... Colocar um pouquinho aqui também. E aqui, ó. Ó, esses cantinhos aqui, que ficou uma falinha bem... Não sei nem se dá pra ver no vídeo. Depois eu vou trabalhar com a sombra. Aí também. Ó, aqui. Bem pouquinho preto. Vou fazer uma sombrinha aqui também. Bem... Agora eu vou limpar o meu pincel. Que eu vou trabalhar essa sombra aqui, ó. Com o marrom. Agora a gente vai usar aqui o amarelo-limão. Pegar o meu amarelo-limão. Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, hein? Quando parou, já tem uns 14 minutos. Aqui eu vou... Colocar aqui. E... Acho que tá meio enjoada. Tá chata. E aí Aqui, pessoal, coloquei mais um pouco do amarelo-limão. Teve que parar um pouco aqui o vídeo por causa da esté. Pode deixar até um pouquinho marcado aqui. Eu gosto bem esfumaçado, só que normalmente esses vasos, eles têm um... Não é todo alisadinho, não. Pronto, agora eu vou preencher essa parte aqui, ó. E aí eu vou fazer assim. Vou preencher com sépia. Vou preencher aqui com sépia. Às vezes eu dou uma paradinha que eu tô olhando se tá a minha mão na frente. Senão vocês não assistem o meu vídeo, né? Ó, aqui. Onde é mais escuro. Aqui eu já vou vir com um pouquinho também. Nesse aqui eu nem vou colocar o cerâmico, eu já vou vir direto com o marrom. Eu quero mais escuro mesmo. Mas aí eu venho com o siena natural também aqui. Vou pegar o pouco do marrom. Acho que dá pra ter desenhado mais compridinho isso aqui. Eu mesmo faço os riscos. Isso aqui deu um trabalhinho pra mim fazer. O ideal é que preencha bem a pintura, né? Pra não ficar falhinha no tecido. Vou clarear um pouquinho aqui também, ó. Amaralho ouro. Depois eu vou vir fazer uma luz nele também. Aqui eu vou preencher. Acho que eu vou preencher com óculos e ouro. Essa bordinha. Posso preencher com siena natural também. Colocar o óculos e ouro. E aí eu vou preencher toda a bordinha em volta. Aqui com óculos e ouro. Pode ser o siena natural. Pronto. Aqui eu já preenchi com óculos e ouro. E aí eu vou fazer a sombra nela também, ó. Aqui, ó. Lá na parte de cima, como se fosse um contorno. A câmera tá na minha frente. Pode ser até que eu borre um pouco. Aqui, se precisar, volta novamente. Coloca mais um pouquinho do óculos e ouro. E eu tô fazendo a sombra aqui com o marrom. Olha só. O que eu queria fazer ele mais pontudinho. Deixa eu dar uma profundidade aqui, ó. Cadê o meu sépia? Qualquer coisa, pega um pincelzinho menor. Vou fazer esses detalhezinhos aqui. Pronto. Agora a gente vai voltar aqui e trabalhar a luz dele também. Vou usar aqui o amarelo-limão. Minha mão passou na frente. Aqui em alguns lugares. Refletir aqui um pouco do brilho, né? E aí, agora só falta o branco. Já vou aproveitar, vou trabalhar aqui também, primeiro. Vou pegar o ciena natural. Acho que até o óculos e ouro dá bem certo. Ah, eu também tava esquecendo aqui as listrinhas daqui, ó. Eu vou fazer elas com o óculos e ouro. Ó, mergulhei o pincel na tinta, ó. Vai ficar dos dois lados. Aí eu vou fazer a listrinha aqui. Seguir o risco. Deixa eu dar mais um detalhezinho aqui, né? Vou fazer a mesma coisa aqui também, ó. Ó, pessoal, aqui eu vou fazer um pouco de sombra. Aqui, ó, que ela sumiu, né? Tô aqui com o marrom. Vou pegar só de um lado do pincel. Ajuda a aparecer mais, né? E aí eu vou escurecer também um pouquinho essa listra aqui, ó. Acho que ficou melhor. Colocar um pouquinho do marrom nela. Deixa eu botar meu pincel. Aí eu vou colocar novamente aqui um pouquinho do marrom, mas sem deixar ela sumir. Aqui. Ó, aqui o ciena natural, só pra aparecer. Porque tá da cor da sombra, né? Colocou o ciena natural. Ó, aqui também, né? Faz uma... Como se fosse um contorno, bem fininho. Deixa eu pegar mais um pouquinho do ócriouro. Só de um lado do pincel. Depois, quando secar, se precisar, a gente volta e arruma isso aqui novamente. Agora eu vou colocar aqui mais um pouquinho do... do amarelo-limão. Já vou fazer o brilho. O brilho aqui da nossa jarra. Ó, eu vou colocar assim. Nossa, tem que ter cuidado pra não cobrir a sombra. Que dá até pra puxar esse brilho um pouquinho mais pra cá, né? Igual aqui, ó. Não ficou legal? É bom... Seria bom vir primeiro com o amarelo-ouro. Depois vem com o amarelo-limão. Ó, agora com o branco. Deixa eu esfumaçar isso aqui mais um pouquinho. Eu até quero fazer sem esfumaçar, mas eu não consigo. Ah, aquele outro lá, esqueci de fazer o reflexo da rosa, né, irmão? Agora que eu lembrei. Vou fazer o brilho. Aqui tá o lugar do brilho. Clarei mais um pouco, depois eu venho com o branco puro. Porque como eu tô aqui esfumaçando, Aí ele tá misturando com as outras cores. Já dá pra ver que tem mais um pouco de brilho, né? Já que refletiu aqui a luz. Fazer mais um pouquinho pra cá. Pra ficar mais gordinho. Vamos deixar os lugares mais marcados. Ó, o branco puro. Aí se vocês quiserem, pode tá fazendo primeiro com o marfim. Depois vem com o branco. Só que aí como minha pintura tá molhada... Esse branco não vai ficar muito forte. Se for preciso, depois retoca novamente. Eu fui olhar se tava minha mão na frente e acabei borrando aqui um pouquinho. A gente sempre dá um jeitinho, mesmo quando borra, né? Ó, perceba que eu esfumaço um pouquinho em volta da cor do branco. E deixo ele puro em alguns lugares. E aí quando secar, eu sempre... Venho trabalhando novamente. Pronto, gente. É isso. Depois eu vou terminar ele. Aí eu mostro no próximo vídeo, né? Eu vou terminar a farinha. Terminar aqui a alça. Ah, e aqui com a extensa eu vou fazer o nome. Acho que vai ficar pro próximo vídeo mesmo. Esse pano de copa aqui. É, um grande abraço. Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.